Pessoal, eu estou aqui em São Paulo para gravar o melhor Unimog do Brasil. Esse aqui é um 416, ano 1975, cabine dupla, motor 366, penta, forjado, com 600 cavalos, freio a disco, direção hidráulica, mola helicoidal, eixos portais, bloqueio nos dois eixos, né? Eu tenho certeza que é o melhor do Brasil, e eu diria que talvez um dos melhores do mundo, né? É uma coisa assim muito fora da curva, para quem quer ter uma máquina diferenciada. Eu acho que o grande barato desse caminhão é ser cabine dupla original de fábrica, né? É o chamado DOCA. Direção hidráulica está aqui na frente. A medida de pneu é um 44570R24, esse R é de radial, e mesmo com esse pneu, com esse desenho agressivo dele, é um pneu que suporta a velocidade, tá? Então ele pode andar no asfalto, pode viajar normal, tá? Com esses 600 cavalos, a gente já sabe que ele anda bastante. O tanque do lado de cá, em inox, ele é uma reserva de água, tá? Como se fosse um corote, né? Para água. O do lado de lá é idêntico, porém, para óleo diesel, certo? Sistema de escape todo inox, olha só. Tá saindo duplo lá em cima. Sistema de freio, tá aqui. Tanto freio de mão, como freio de serviço. Iluminação LED. Esse é o guincho hidráulico traseiro, ele tem um dianteiro e um traseiro, de alta capacidade. O vão livre fenomenal que todo Unimog tem, né? Com eixo portal, freio a disco. Tudo feito muito recente, tudo, assim, 100% confiável, né? É um caminhão que tá pronto, documentado, licenciado. Tá um pouco apertado aqui, mas eu vou tentar mostrar o lado de cá. Tem um cambão aqui, ó, pra rebocar os outros, né? Porque um desse aqui não vai ser rebocado fácil, não. Uma pintura muito especial, ó. De altíssima qualidade. Esse aqui é o lado do combustível diesel, né? O snorkel lá em cima. Então, você já dá pra imaginar. A prancha de desatolagem tá aqui. O sistema de freio tá ali. Olha lá, o motor hidráulico do guincho. O guincho tá aqui. Esse aqui é o motor hidráulico que toca o guincho, o redutor, né? Realmente algo fantástico. Aqui dentro eu tenho muito, muito equipamento, né? Freio a ar, embreagem. 31 mil quilômetros. O painel muito completo. Tudo em alemão aí, ó. Pra quem conhece alemão, né? Olha a pressão do turbo. Ele é um biturbo. E vai alto essa pressão, tá? O que mais que tem aqui dentro? Ar-condicionado elétrico 12 volts. Mas é ar mesmo. Não é climatizador, não. Olha que espaço interno tem a cabine dupla aqui atrás. O step tá lá atrás na carroceria. Motor fica aqui embaixo. Radioamador. É muito top esse carro. O câmbio é uma tração à parte dos Unimog, né? Ele tem 4 mais 4, ou seja, você passa 4 marchas, puxa o botão e puxa mais 4. E essas 4 primeiras, elas são reversíveis. Tem bastante alavanca aqui, ó. De guincho, hidráulico, acionando equipamento agrícola e tudo mais. Fenomenal. Com a qualidade Mercedes-Benz, né? Descer dele é facinho, ó. Pra gente que é pequeno, é tranquilo. Pra quem gosta de farol LED, farol de alta capacidade, né? São 4 lá em cima, tem uma barra aqui embaixo. Mais aqui nos dois laterais. Bonito demais, hein? Cereja do bolo desse caminhão é, sem dúvida, o coração. É um motor 366, biturbo, 600 cavalos. Ah, mas o 366 não aguenta 600, mas ele é forjado, é penta. Intercooler. Um turbo, outro turbo. É sensacional. Buzina tem uma bacana, né? Só três cornetas gigantes. Mas a tubulação toda, inox, é muito bacana. O sistema, eu vou tentar explicar rapidamente aqui como que funciona, né? Só que interessante o sistema de turbo dele. Ele vem do snorkel, por aqui, né? Vai passar no filtro de ar, vai entrar no turbo número 1. Esse turbo número 1 pressuriza e entra no turbo 2. Esse turbo 2 pressuriza o intercooler, sai do intercooler e vai lá pra admissão do motor. Aqui são os dois caracóis quentes, né? Com manta térmica, né? De proteção pra dar mais potência ainda, tá? Então é um negócio feito de uma forma sensacional, realmente. Isso aqui é surreal. Tá? Isso aqui é surreal. A CIDADE NO BRASIL